O novo programa Rumos Itaú Cultural está trazendo como grande novidade e realmente estímulo para a cena cultural a possibilidade de executar, apresentar e desenvolver projetos que não se adequam aos editais tradicionais. Então, o que a gente tem percebido nas conversas, nos encontros com, seja artistas, gestores culturais, os proponentes no geral, é realmente uma liberdade tão grande que chega até a assustar. O que a gente tem sentido na escuta e mesmo na circulação pelas cidades essa preocupação, o que fazer com essa liberdade? E depois, dessa certa desconfiança, veio a consciência desse espaço criativo propriamente dito. É estimulante. Então, a ideia de que você pode apresentar o seu projeto da maneira mais ideal possível, a sua ideia, a sua proposta, em todas as áreas, seja das linguagens artísticas ou mesmo dentro do âmbito da cultura mesmo, eu acho que é um grande estímulo, um grande diferencial.